É engraçado, eu já tô aqui, eu butuei pra desbutuar. Hora do telespectador. Boa tarde, Nicolmete, tudo bem? Agora eu tô melhor, no começo tava ruim. Aqui é o Albertino de GV, satisfação estar comunicando aí com você. Te assisto todos os dias, manda um abraço pra minha filha Nicole, que faz aniversário hoje. Nicole, não falou sua idade, né Nicole? Não pode falar idade de mulher, não. Só fala que tá fazendo aniversário. E que continua nova, que Deus te abençoe, te proteja, né? Que ganhe maquiagem, make, que ganhe muitas coisas e por aí vai. É assim que funciona. Ela aí, ó, diz a ela, porque ela já sabe que ela é um dos meus tesouros. Você é mil parabéns, Nicole. Você é um dos tesouros que o Albertino, seu pai, tem. Aí, eu não vou poder ir no churrasco não, viu Nicole? Ah, tô cheio de compromisso. Boa tarde, Nico, bora almoçar? Almoçar só salada? De novo? Eu não vou faltar essa vida mais não. Sou o tia. Lasanha de quê? Ah, antes de ir ao forno. Lasanha? Deixa eu ver o que que é. Sou o Thiago do bairro Veracruz. Eu e minha esposa, Girlane, estamos ligadinho em você. Tá. Um beijo pra você, outro pra Girlane. Mas vamos ao que interessa. Não é lasanha não, Jairão? Isso é macarrão, não? É o macarrão, que macarrão. Que macarrão talharinho. Que conversa é essa? Ele pôs o macarrão, encheu ele de negócio de cheiro verde e tá me chamando. Eu não vou nesse negócio, não. E sem aça ainda? Não quero, não. Ô, Thiago, ó. Você manda outro negócio, senão eu não vou aí, não. Próxima. Olá, Nico, tudo bem? Tô joia, tô joia. Eu já te mandei mensagem, mas eu não mandei foto da minha neta. Ah, agora sim. Aí, ó. É essa aí, ó. Ela não perde um programa seu. Eu queria que você mandasse um beijo e um abraço pra ela. Eu sou de Inhapim, Minas Gerais. A Nelly, de Inhapim, Minas Gerais. Só não falou o nome da netinha, né? Beijo pra ela. Inhapim, querida. Olá, Nico. Christian Fernandes falando aqui do Teoflotone. Um grande abraço. Sou teu fã. Você é um grande apresentador. E o Cê tá arrebentando. É o microfone, é o dele, Lamoni? Eu amava como amava o pescador. Pescador? Que se encanta a mar... Beija-flor? Que beija-flor, rapaz? Como é que se encanta com a rede do Quilmar? É pescador mesmo. Ó, Jairão. Você me derruba não, hein? Valeu, Christian. Trazer o Christian pra cantar aqui no BG, ué? Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra nós aí. Olha como somos bravos. Rapaz, rapaz. Você e sua equipe, seu nota, meu. Arthur e o Fred. Quem é o Arthur e quem é o Fred aí, hein? Os dois são nomes de gente. Ó, Jairão. Esse cachorro... Esse cachorro gostou de nós, não é, Jairão? A cara dele. Esse cachorro gosta dele. Tem a cara amarrotada, né? Como é que é o nome dessa raça? Eu também não sou cachorro, não. Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador.